Fala galera, eu tô aqui no primeiro vídeo Eu nasci aqui porque eu tava tentando fazer um negócio ali E eu tô sem arminada, na plena ranqueada Eu tô sem mochila... Nossa senhora, como eu sou mito, gente Meu Deus Acabei de sair dali, já peguei uma mochila 3 e um colete 2 Como eu sou mito, hein Eu tava tentando fazer o book, o YouTube me ensina Não deu certo, não Vamos... Vamos ver o que tem de bom ali Não tem nada Meu Deus, não acredito que eu tô sem arma nessa plena ranqueada Eu sou muito boot, gente É meu primeiro vídeo Vou pegar a Spar 12 aqui Spar 12 daí mata Mais uma coisa feia Vamos lá pra baixo agora Caiu ninguém pra cá Vamos ver Não, caiu sim Esquece Só tô com a mão ruim, pelo amor de Deus Tem gente, tem gente Vai, vai, vai A lê, a lê, a lê, a lê, a lê, a lê Galera, vou matar, hein, galera. Matei. Bah, meu Deus, galera. Ai, sim, hein. Quase morri do coração aqui. Meu Deus. Meu pai amado, colete, treino. Não, glosa. Glosa. Vou pegar a glosa aqui, já. Vou jogar fora. Vou jogar fora. Vou fazer um negócio aqui. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Aqui, ó. Mira a termiquezinha aqui, ó. Sabe aqui, sabe aqui. Meu pai vai deixar esfriando, meu. Uhum. Ah, só faltou a munição, hein, galera. Você viu, né? Que mitada foi essa, galera? Eu achei que eu ia... Achei que eu ia morrer, galera. Mas foi uma mitada completa agora, hein. Mitei geral. Achei que eu ia morrer logo no primeiro vídeo. O que que eu posso jogar fora disso daqui? Pegar um... Agora sim. Meu Deus, gente. Pegar uma bomba aqui. Ah, não. Vou lutear mais. Porque eu tenho que achar munição de MP40. Bah, que mitagem foi essa? Que mitagem, hein, galera? Mitagem das boas. O vídeo vai ficar quando eu morrer. Que vai ser difícil. Uma coisa um pouco difícil eu morrer. Deixa eu jogar essas munições de pistola fora. Ah, não deu certo. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Meu Deus, galera. Que que é isso? O cara tava de Spardose aí, não. Ó, tirei metade da vida dele. Meu Deus, galera. Vai ficando por aqui o vídeo. Eu desci. Ah, não. Subi. Meu Deus, quanto ponto. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.